É, velho Vamp, boa tarde, Bruninho Prado, mais um Canelada aí no seu Domingo no Ar. E aí, velho Vamp, eu já te pergunto, tá? É porque tem essa situação do Neymar. Agora tem jornalista argentino dizendo, eu vou até ler aqui a postagem desse jornalista argentino que se chama César Luiz Merlot. Ele diz, Neymar está certo pra voltar ao Santos. O clube onde ele começou a carreira tem um acordo com o jogador de 32 anos, diz a postagem dele, em espanhol, né? Se trabalha uma rescisão com o Aulau e a ideia é anunciar o Neymar no término da Série B do Campeonato Brasileiro que agora o Santos se tornou o campeão. Ou seja, o objetivo é anunciar a volta do Neymar na volta pra Série B. Velho Vamp, eu te pergunto se você acha que isso é possível e eu vou dar a minha opinião. Eu só acho que isso é possível se o Neymar decidiu realmente finalizar a carreira rumo à Copa do Mundo. Vou pro Santos, jogo um ano no Santos e disputo a Copa e não só se isso for acontecer, tá? Porque a única possibilidade que eu vejo de retorno do Neymar pro Santos ou é ele conseguindo 10 patrocinadores que façam ele ganhar pelo menos uns 20, 30 milhões de reais por mês vai 20, 20 milhões de reais por mês ou é a situação que a gente já falou aqui da notícia que o pai do Neymar quer comprar o Santos. O pai do Neymar, a família, né? O Neymar quer comprar o Santos. E parece que o pai teria oferecido o filho, ou seja, um retorno do Neymar ao Santos e ainda 1 bilhão e 300 milhões de reais. Eu não vejo, Vamp, outra forma do Neymar que hoje ganha mais de 40 milhões por mês de salário voltar pro Brasil. E aí seria pro Santos, já já vou falar também da Leila, que vetou uma possibilidade de contratação do Neymar pro Palmeiras, velho, Vamp. Será mesmo que o Neymar pode voltar pro Brasil ainda no começo do ano que vem, Vamp? Boa tarde, Tico, Fábio Perno, Bruno, boa tarde a todos, né? Normalmente a gente fala assim, o cara joga a Copa do Mundo com 34, 35, e fala, vou pra, agora vou pro Mundo Árabe. O Neymar tá sendo o contrário, né? Ele foi antes, teve os problemas de lesões, né? No Al-Rilau, pouco atuou nas duas temporadas, né? Começou agora a temporada de novo. Não tá inscrito na competição, né? Só no, 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 que seria a Liga dos Campeões dele, né? Lá na Ásia, ele tá podendo jogar a Copa, a Copa da, da, do país, né? Mas, assim, a volta dele, eu não sei, né, Tico? É uma coisa de bastidor, ele tem uma amizade muito grande com o presidente, né? O Marcelo, de repente, quer voltar pra se recuperar melhor aqui e realizar seu sonho de, de ter uma Copa do Mundo no seu currículo como campeão, né? Valores financeiros, a gente sabe que é muito difícil competir com o mundo árabe, principalmente com o Arábia Saudita, né? Os sauditas aí que pensam em fazer uma Copa do Mundo, já que o Catar fez, eles querem também, eles são o país que mais manda ali no Golfo, que tem o maior poder aquisitivo, são respeitados. Então, tem essa vaidade de querer, né? O Neymar não tá inscrito, o time foi campeão, sem ele. De repente, uma volta com o Massaf, a gente não sabe esses bastidores. Você falou, em termos financeiros, talvez o Flamengo e o Palmeiras tenham um poder aquisitivo muito maior do que o Santos. Mas em termos de afinidade, de amizade, né, até negócio, pra família Neymar, de repente o Santos é mais viável, né? Virar uma safra do que o Flamengo e o Palmeiras. Então, vamos ver aí, aguardar as cenas do próximo capítulo. Tá terminando a temporada, o Santos vai jogar hoje contra o CRB, já é campeão da CRB. Se for pra anunciar, então, falta menos de uma semana, porque se você pegar hoje até a rodada de sábado, né, que é a rodada final... É domingo. É domingo, né? Domingo que vem é uma semana pra desvender esse mistério. E você fala que um jornalista argentino que tá cravando, não é nem os caras lá de Santos, né? A imprensa de Santos, o presidente é ligado ali, também a rádio, se eu não me engano, ele tem rádio, né? O Marcelo tem, né? Tem TV e tal, ó, não sei, faculdade e tudo. Quem tá dando a notícia é um jornalista argentino, vamos esperar, tem uma semana. Hoje o Santos, daqui a pouco, vai enfrentar o CRB pra comemorar o título e a volta à primeira divisão. Bom, eu vou passar também pro Bruno e pro Piperno. Eu concordo com o Vamp, eu acho que a forma do Neymar voltar é comprando o clube. Nesse momento, eu digo, eu digo nesse momento. Claro, ah, quem é esse jornalista argentino? Eu logo tentei saber quem é. Trabalhou em TV argentina, hoje em dia é um jornalista independente, pode ser mais um caça-like. Agora, é um cara confirmando que o Neymar vai jogar no Santos no ano que vem. Eu acho muito improvável, eu torceria muito, muito. Eu gostaria muito de ver o Neymar de volta ao futebol brasileiro, de volta ao Santos, o clube onde ele começou. O Santos voltando pra série A, né? Depois de cair pra série B, logo após a morte do Pelé, do maior ídolo da história do clube. Agora, Bruno, não tem como nenhum clube brasileiro arcar com uma contratação do Neymar hoje em dia. Que até o Vamp falou, né? Ah, Flamengo e Palmeiras teriam mais condição, mas não poderia ser SAF, como pode o Santos, pro Neymar comprar? Nenhum. O patamar salarial do Neymar hoje, gente, é 40 milhões de reais por mês. O jogador mais bem pago do Brasil, que é o Depay, ganha cerca, próximo de 3 milhões de reais por mês. Ou seja, seria mais de 10 vezes o salário do Depay. Seria, sim, um valor astronômico. Ah, pilhado, mas ele ganha isso na Arábia. Não ganharia, tanto menos no Inter Miami, não. Porque no Inter Miami eles colocam venda de camisa na negociação. Eles colocam venda de ingresso em negociação. Eles colocam sociedade. O Messi foi pra lá, virou sócio do clube. Virou dono do clube. Pode ter acontecido o mesmo com o Soares, o mesmo pode acontecer com o Neymar. O que eu digo é, Bruno, claro que há muito esse burburinho, até porque saiu a notícia de que o pai do Neymar... Aí não foi do argentino, não. Aí foi notícia no Brasil de que o pai do Neymar teria oferecido o filho mais 1 bilhão e 300 milhões de reais pra comprar o Santos. Eu acho que se o Santos tem o sonho de ter o Neymar já no ano que vem pra essa volta a Série A, é só dessa forma, Bruno. Eu não vejo outra forma de ter o Neymar, a não ser Neymar vai ser o dono do Santos. Pronto. Fizemos um acordo, Neymar vai voltar pro clube, vai pagar 1 bilhão e tantos milhões de reais e vai ser o dono do clube. E não é uma ideia ruim também, não. Porque o Santos tá aí numa desgraça financeira. Muitos defendem que o Santos vire uma SAF. Pra mim não teria coisa melhor pro Santos do que virar SAF sendo comprado por alguém que é apaixonado pelo clube. Por alguém que foi criado no clube. Eu acho que seria muito melhor do que o Ronaldo, por exemplo, no Cruzeiro. Porque o Ronaldo não tem identificação nenhuma com o Cruzeiro. Ele forçava uma identificação com o Cruzeiro. O Neymar não. O Neymar tem uma identificação com o Santos. Campeão de Libertadores pelo Santos. Jogou ali por cerca de 3 ou 4 anos no Santos sem ir pro exterior. Eu não acho que seria uma má hipose pro Santos, não. Você acha, Bruno? E outra, seria a única forma, na sua opinião também, do Neymar voltar pro Brasil agora? Seria comprando o Santos? Bom, boa tarde, Pilhado. Boa tarde a todos. Essa é talvez a única forma e é possível que aconteça, sim. É uma coisa que pode acontecer. Ele tem uma conversa, sim. Eu não sei até que ponto está, se está adiantado, se não está. E pode ser que ele venha, se ele quiser vir, e é uma coisa que é muito do desejo dele. E irem conversando sobre isso. Ele estando aqui, o Neymar vai decidir pra onde ele vai. Não sei se em junho ou em janeiro. Porque ele tem o contrato até junho. Mas há, sim, a possibilidade dele rescindir em janeiro. Porque o clube tem oito estrangeiros hoje. E todo mundo está bem. Pro Neymar ser inscrito no campeonato em janeiro, que ele não está inscrito, como o Vampeta falou, eles vão precisar negociar um dos estrangeiros. E todos estão bem. Então, pode acontecer, sim, uma rescisão. Até onde eu sei a relação dele com os dirigentes lá da Arábia é boa. Não tem nenhum grande problema. E isso é uma hipótese possível, sim. Aí depende do desejo dele. Se ele quiser voltar ao Brasil, é muito provável que seja no Santos. E ele deu alguns sinais que gostaria de voltar. E há essa possibilidade, sim, do Santos virar SAF e o pai do Neymar, a família, ser investidora da SAF. Não acho que é uma coisa que está prestes a ser assinada. Mas pode acontecer. Eu falei aqui algumas vezes nos programas durante a semana que eu coloquei um período de dez anos, que talvez seja até muito. Quase todos serão SAF. Quase todos. Acho que os que vão demorar mais são o Flamengo e os três aqui grandes de São Paulo, da capital, o Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians. Mas também Corinthians e São Paulo dependem de algumas coisas. O São Paulo vai tentar, a partir do ano que vem, uma reestruturação financeira. Se não der certo, não vai ter outra saída. E o Corinthians talvez não tenha saída por falta de alguém que consiga reestruturar o clube. Então, isso acho que vai acontecer não só com o Santos, mas com todos. O Fluminense está também já caminhando para o processo de virar SAF. Um time que hoje está em um nível mais baixo, que é a portuguesa, foi aprovada também. Então, de times médios, pequenos e grandes, está todo mundo caminhando para isso. Acho que não vai demorar para que quase todos sejam. E o Santos deve ser nos próximos anos, que além da questão financeira, tem uma questão, acho que importante aqui no futebol brasileiro, que faz com que os clubes caminhem para a SAF. A falta de liderança, falta de liderança política. Lá no Santos, o próprio Marcelo Teixeira, ele saiu em 2009, a última vez que ele foi presidente do Santos, ficou por 10 anos. Foi o presidente que foi campeão brasileiro em 2002, com o Santos saindo da fila. Depois campeão também em 2004, foi campeão paulista, enfim. Ele sai em 2009, perde a eleição para o Luiz Álvaro. E teve que voltar, porque não tem lideranças políticas. Os presidentes que passaram pelo Santos, o Luiz Álvaro teve um bom período, mas já é falecido o Luiz Álvaro. E os que passaram, ninguém conseguiu se tornar uma liderança política do clube. E faltam lideranças mesmo. E lideranças podem ser, às vezes, boas ou ruins. Quase todos os times tiveram líderes políticos importantes. Mesmo que não tenham sido grandes gestores, mas eram líderes. Hoje não tem. Falta liderança política também, além da grana, além da parte financeira, que tem um monte de time quebrado. Então o Santos pode virar SAF e essa possibilidade da família do Neymar assumir essa SAF existe. Pode não ser amanhã, mas que existe uma conversa, existe. E a Leila, se a gente for falar da Leila, ela falou também, foi uma entrevista pro UOL, quando ela falou que ela não queria o Neymar, ela falou, ele vai pro Santos, né? Ela falou isso também. É, o que eu acho é o seguinte, tá? E aí eu vou dar uma opinião minha. Se é pro Santos virar SAF, nada melhor, na minha opinião, do que ser comprado pela família do Neymar. E aí, de verdade, eu sou um cara que quando tem que criticar o Neymar, eu critico. Quando tem que criticar a família, eu critico. Agora, é santista, é uma das pessoas mais ricas do Brasil. O Neymar tem bilhão, gente. Que brasileiro hoje que tem bilhão que compra clubes aí? Nenhum. Se você for ver a fortuna do Neymar, ele é maior que a do Ronaldo, por exemplo, que foi o brasileiro que comprou um clube. O Neymar chegou num patamar que o cara ganha 40, mais de 40 milhões de reais em salário. É tipo assim, é surreal o que o Neymar tem de bens, de patrimônio. E outra, é um cara identificado com o clube, chama mídia pro clube. Pensa bem, se o Neymar compra o Santos jogando bola ainda. O que ele não vai atrair pro Santos. Porque pra mim, Pipe Arno, é a única possibilidade. Não dá pra gente levar em consideração. Só que aí surge o debate também. Ah, mas ele vai... Tá bom, voltando pro Brasil. Será que o Neymar vai fazer a diferença? Neymar só se machuca. A gente falou aqui outro dia que nos últimos seis anos o Neymar ficou fora do campo em três anos. De dias contados. Quanto tempo o Neymar ficou fora de combate por estar machucado? Três anos. De seis anos, ele ficou três anos sem jogar, se você somar, né? Todos os períodos de lesão. Agora, só isso mesmo, né, Pipe Arno? Porque o Neymar de muleta se ele puder entrar em campo ele ainda faz a diferença no futebol brasileiro. É o que eu falei. Ah, o Ronaldo tá gordo. Tá bom. Fez a diferença. Ah, o Adriano tá acima do peso num dorme e faz noitada. Fez a diferença. São jogadores... Soares. Ah, o Soares tá com lesão. Vai dar em nada. Fez a diferença. Foi artilheiro aí, um dos artilheiros da temporada no Grêmio. O Neymar, se ele jogar 50% do que ele pode, ele ainda faz muita diferença no futebol brasileiro, Pipe Arno. Pra mim, o Neymar, 50% é o craque do futebol brasileiro. Fácil. Boa tarde, Pilhado, Vamp, Bruno Prado. Um grande abraço à nossa audiência nesse domingo de pouco futebol. Infelizmente, a data FIFA nos priva aí da nossa grande diversão. Mas eu acho que vou pegar... Enfim, vou começar pelo que o Bruno disse aqui em relação à dona Leila Pereira. A Leila não iria sair comentando, falando sobre isso se ela não tivesse também algum tipo de informação. Até porque também disseram que o Neymar teria sido oferecido ao Palmeiras. Enfim, a Leila falou não, ele vai para o Santos. O presidente Marcelo Teixeira concedeu uma entrevista no meio de semana ao canal do ESPN e falaram que já conversamos aí. O Neymar... Enfim, eu não sei se ele veio para cá em janeiro, no meio do ano ou no fim do ano que vem, porque também não queremos precipitar tudo. Mas, enfim, eles estão, de fato, conversando. Muito bem. Então, são várias as possibilidades. O Mero, enfim, o jornalista argentino que hoje cravou essa informação, ele não é um moleque, ele é um cara sério. E acerta várias aí. Não sei se, nesse caso, as fontes dele são as melhores possíveis. Mas, veja, o Neymar, é claro que, se ele jogar todo o jogo, toda a partida em que ele entrar em campo aqui no futebol brasileiro, ele não só seria a grande atração, como, certamente, seria o melhor em campo, porque ele é um talento fenomenal. Quanto a isso, não resta dúvida. A questão seria saber quantas vezes por temporada isso iria, de fato, acontecer. E aí é a grande dúvida de todo mundo. Mas, fora essa questão esportiva, então, há dois aspectos que a gente não pode ignorar. Um é a questão da grana. O outro é o que o Neymar ainda está fazendo na Arábia Saudita. Bom, vamos lá. Em relação à questão da grana, o Neymar também, para mim, fica cada vez mais claro que só viria jogar no Santos a partir do momento em que, pelo menos, houvesse o aceno de que ele poderia se tornar um eventual comprador, um investidor do Santos. E isso não se resolve, obviamente, da noite para o dia. É um tema que tem que passar para o conselho, tem todo um trâmite que nem sempre é muito simples e fácil. E outra coisa, ninguém ia pagar esse dinheiro para o Neymar no mundo, não tem mais lugar que pague isso. Exato, exato. Então, ele só viria para cá, se ele tivesse a possibilidade de aí sim ele virar um dos donos do Santos, que é um negócio que não aconteceria também da noite para o dia. Mas vamos imaginar que o Santos sabe esse tipo de negociação no começo do ano, o Neymar participaria disso e, atraído pelo projeto, resolveria, enfim, resolvesse voltar. Então, essa aí é a questão da grana envolvida. O outro aspecto muito importante e que não depende só do Neymar agora é o que o Neymar ainda faz na Arábia Saudita. Ora, o Neymar, ele faz parte de um projeto que não vislumbra somente o sucesso esportivo do futebol saudita. é também um processo geopolítico. A Arábia Saudita, entre outras coisas, ela não engole o fato do Catar ter feito uma Copa do Mundo. A Arábia Saudita e o Catar, eles disputam a hegemonia infirregional ou até mesmo encarou coroa em tudo. Não é à toa que o Catar tem canais de televisão importantes que a Arábia Saudita em um determinado momento chegou a vetar. então o Neymar também é, ao lado do Cristiano Ronaldo e outros, um dos garotos propagandas nessa estratégia de suavizar a imagem de um regime mal visto por parte do planeta. Não vou entrar nessa discussão aqui, mas o Neymar faz parte disso. Então, para eles, é muito barato, é muito mais produtivo, pelo menos, por enquanto, manter o Neymar encostado e nativo do que abrir mão nessa figura que também é útil na campanha da Arábia Saudita para sediar uma Copa do Mundo. A Arábia Saudita quer isso e quer ter jogadores importantes e quer ter uma liga cada vez mais encorpada e ela não está medindo esforço e dinheiro para isso. Então, puxa vida, um time saudita constantemente ao time do Neymar vai jogar o Mundial de Clubes no meio do ano. Então, por que esse time abriria a mão da sua estrela mais vistosa? Ah, ele está mal e tal. Veja, eles não estão muito preocupados se o Neymar vai jogar na semana que vem e vai se recuperar rápido dessa última lesão. Mas eles gostariam muito de ir lá para os Estados Unidos no meio do ano que vem disputar o Mundial tendo essa figura aqui, Neymar como grande garoto propagando. Então, até por isso, Piliado, não vejo nenhuma possibilidade de que ele saia do time saudita até o meio do ano que vem. É, como o Piperno diz, isso é importante a gente deixar claro, é um jornalista respeitado na Argentina. Então, não é qualquer um que está dando essa notícia. É um jornalista que tem uma credibilidade, é um cara que já está há muito tempo aí na profissão. Então, isso gera, assim, um peso. Um cara que tem uma credibilidade cravando o Neymar no Santos, cravando que o Neymar vai rescindir com o Aulau. E aí, eu discordo um pouco do Piperno. Eu acho que, se a família do Neymar for comprar o Santos, eu acho possível. que aí é um negócio para eles para o resto da vida. Entendeu? E aí, vou me virar com a Aulau aqui, já não estou me dando... Oi. Eu não discordo dessa possibilidade. Eu só acho que, como ele tem contrato, até o meio do... Essa negociação poderia começar, por exemplo, agora, mas eu só acho que até o meio do ano que vem, o time saudita não libera o Neymar, mesmo a família do Neymar estando em negociação com o Santos. Sim. É, aí pode ser de não liberar de jeito nenhum, porque dinheiro os árabes não precisam. Oferece o que quiser, não vai, não vai rescindir o contrato. Agora, se o jornalista deu essa informação, tem que ver se ele não tem a notícia de que o clube árabe vai ceder, né? Porque primeiro partiu a notícia que o Aulau ia querer se livrar do Neymar. Foi assim que começou toda essa notícia, que o Aulau queria rescindir o contrato com o Neymar, não estava satisfeito, o Neymar ficou um ano fora por causa de lesão, voltou em dois jogos, ele entrou no final dos jogos e já teve uma lesão para ficar mais de um mês fora de novo, então surgiu assim na Piperna a notícia, partindo do clube. E por que não imaginar um investimento saudita na possível venda do Santos? Uai, eles querem, estão comprando clubes em outras regiões do mundo, por que não imaginar um investimento aqui? Não é impossível. É verdade, eles podem estar inclusive envolvidos, rescindem e viram sócios do Neymar. É isso. Sim. No projeto, é verdade, eu concordo, e o Bruno falou aí não é impossível, gente, a gente está falando do Santos, hein? O Santos, se ele não for o maior clube brasileiro, ele está entre os três maiores, porque ele é bimundial e ele teve o Pelé, pô. O Santos teve o Pelé, só de ter o Pelé, qualquer árabe já pode se interessar para comprar o Santos. E aí já é uma outra possibilidade que o Piperno aqui levanta e que o Bruno até concordou. Ó, tá bom, o Awilau rescinde, mas aí os árabes vão ter uma porcentagem do Santos, Neymar é oferecido ao clube e o Neymar compra o Santos. Eu não duvido, cara, a família do Neymar pensa muito em negócios e é um fim de carreira. Imagina um fim de carreira onde você compra um clube. É um baita investimento para qualquer grande empresário comprar um clube de futebol. Agora, além do...